Olá, o livro que eu trago é o Dialética da Colonização, do Alfredo Bose. Esse livro foi lançado em 1992, mesmo ano em que eu estava concluindo a minha graduação em História. Eu estou aqui com o meu exemplar velhinho, que eu adquiri na época do lançamento, e que para minha grata surpresa, trazia uma série de questões que iam ao encontro, de discussões que eu, como aluno, tinha tido a oportunidade de fazer na Universidade Federal Fluminense, e que era abordado de uma forma muito própria e pertinente por parte desse autor, que, além de historiador, pesquisador da literatura brasileira, crítico literário, era um excelente escritor. O livro é uma coletânea de textos escritos ao longo das décadas de 1970 e 1980, além de alguns textos mais recentes que foram produzidos para a obra em si, e que, nos quais o autor, a partir do conceito de cultura, dá início a uma análise da formação social, política e cultural do Brasil. Isso, para mim, naquele momento, foi extremamente instigante e interessante. E eu que estava dando início à minha atividade como professor na educação básica, para mim, o livro caiu como uma luva. Anos mais tarde, quando deu início à pós-graduação, eu voltei a esse livro que, de certa forma, nunca me abandonou. Com relação à história social do trabalho, que é onde as minhas pesquisas hoje se inserem, esse livro não é exatamente uma obra que se enquadra nesse campo. Contudo, eu acredito que, ainda hoje, passados 30 anos do seu lançamento, ele ainda traga questões que podem contribuir em função da forma como o autor abordou os temas, elas podem contribuir para as pesquisas no campo da história social do trabalho. Eu vou me permitir ler um pequeno trecho aqui do primeiro capítulo, Colônia, Culto e Cultura, no qual o autor, a partir do verbo latino colo, diz o seguinte, abre aspas, colo significou, na língua de Roma, eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo. Quanto à agrícola, já pertence a um segundo plano semântico, vinculado à ideia de trabalho. É esse trabalho que percorre grande parte dos textos desse livro e nos quais o autor vai analisar o papel tanto do colôno português quanto do gentil americano e do africano que é escravizado e trazido para o Brasil para trabalhar aqui. Nesse sentido, eu acredito que esse livro pode, sim, trazer contribuições importantes a partir da abordagem que o autor faz a questão do trabalho na análise muito peculiar que ele desenvolve ao longo dos seus textos. O Alfredo Bose faleceu recentemente, em abril desse ano, abril de 2021, mais uma vítima da Covid-19 e desse genocídio que está sendo perpetrado contra a população brasileira. Meu livro, então, é Dialética da Colonização, do Alfredo Bose. Obrigado. 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 Obrigado.